Jornal da Manhã, entrevista Olha, Rosana Pires, agora que nós vamos falar com o Márcio Leme, que é o presidente da OAB Sorocaba, doutor, já desejo um bom dia ao senhor e o assunto aqui é sério, pede passagem com urgência, porque o que nós recebemos aqui foi que os serviços prestados pelo Juizado Especial Federal eh da cidade de Sorocaba eh os serviços entraram em colapso pelo que eu entendi esse juizado nesse juizado ele tramita aí exclusivamente, né? Quase que exclusivamente eh casos de direitos previdenciários como pedidos e revisão de aposentadorias, auxílios e outros benefícios, mas por conta da estrutura do local, a situação de atendimento, principalmente ao público, tá bastante prejudicada, queria que o senhor explicasse pra gente com calma e detalhes, doutor Márcio Leme, o que que tá acontecendo lá e eu sei que vocês estão pedindo aí pra corrigidoria, pra tentar acelerar a criação de uma nova vara, pra que eh essa demanda em excesso seja atendida com qualidade, principalmente pro público que tá esperando uma resposta aí de repente da justiça e tá demorando porque é o pessoal que tá trabalhando lá no momento, não não tá aguentando de tanto serviço, né doutor? Bom dia novamente. Muito bom dia Alana, bom dia Rosana Pires e os ouvintes, eh quero cumprimentá-los e agradecer o desejar pelo espaço eh que vocês nos estão concedendo pra que a gente converse sobre um assunto de fato muito importante Alana, que é a estrutura do Poder Judiciário aqui em Sorocaba e especialmente do Juizado Especial Federal da Justiça Federal aqui de Sorocaba. Se você me permite só pra gente entender este contexto, até porque tem algumas questões aí técnicas, eh questões jurídicas aí, só pras pessoas que estão nos ouvindo nos entender, eh nós estamos falando aqui da Justiça Federal, eh que tem competência para atender demandas que envolvem ou a União ou as autarquias federais, ah ou as empresas que de algum modo, ah tem relação eh com a União. Então nós temos na estrutura do Poder Judiciário, a Justiça Estadual e nós temos a Justiça Federal. A Justiça Estadual é aquelas que normalmente as pessoas conhecem, que é o fórum aqui de Sorocaba, que fica no Alto da Boa Vista, perto do Paço Municipal. Mas nós temos também a Justiça Federal comum que fica ali na Avenida Carlos Cometre, naquele antigo prédio do Shopping M, se me permite dizer, eh a Alana vai lembrar ali do Shopping M. Ali do lado do Parica Sato Maro, né? Isso, exatamente. Ali fica o prédio da Justiça Federal. E lá está instalado também o Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal especificamente, ele julga quase que na sua totalidade, ah o trabalho dele se 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 diz respeito quase que na totalidade, as causas previdenciárias, aos benefícios previdenciários, eh aqueles benefícios que as pessoas querem receber em razão de acidente de trabalho, auxílio-acidente, ah ah julgam revisões de aposentadoria ou quando o cidadão vai até o INSS porque ele entende que tem o direito de se aposentar e tem o seu direito negado, a pessoa contrata um advogado e ingressa na Justiça. E qual é o judiciário, qual é a porta que ele entra na Justiça? É pelo Juizado Especial Federal. Então é disso que nós estamos falando, o que eu quero dizer, portanto, é que o jefe, o Juizado Especial Federal, ele acaba por atender na sua imensa maioria as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas que estão num contexto de vida em que elas precisam receber um benefício previdenciário, portanto um benefício, ah pra poder sobreviver, pra poder se alimentar, pra suas necessidades básicas. São pessoas que passaram uma vida trabalhando e que não teve o seu direito de aposentadoria reconhecido pelo INSS. Pois bem, essas pessoas hoje que vão ao a Justiça Federal, ao Juizado Especial Federal, elas encontram uma situação absolutamente caótica. Nós temos aqui em Sorocaba apenas dois, ah, duas varas do Juizado Especial Federal, com apenas vinte e um servidores para atender um número de cinquenta e cinco mil processos que tramitam lá. Isso faz com que uma sentença para ser proferida pelo juiz demore mais de um ano. Faz com que eh uma perícia seja demore também um ano pra ser marcado. Faz com que eh uma audiência demore dois anos pra ser designada. Veja, se alguém entende que tem o direito de se aposentar hoje e o direito não é reconhecido pelo INSS, vai à Justiça Federal, contrata seu advogado, ela ao entrar na com o processo, ela vai ter que aguardar pelo menos dois anos pra ter uma audiência. Depois de ter audiência, de ter perícia na área do documento, aí mais um ano para ter uma sentença pra reconhecer o seu direito de receber uma aposentadoria, uma revisão ou um benefício. Essa é uma situação caótica que colocou o Juizado Especial Federal aqui de Sorocaba como o pior juizado, a pior estrutura da Justiça Federal do Estado do Mato Grosso do Sul e do Estado de São Paulo, que é a área de abrangência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, que é o órgão eh que está a a jurisdição de Sorocaba. Essa é uma situação que nós estamos reclamando a tempos, nós temos discutido com a presidência do TRF, a OAB tem levado essa reclamação, demonstrado por meio de dados, eh não nos foi dada a devida atenção, nós conversamos com os conversamos com os deputados federais aqui da região, eh e nós chegamos hoje nesse estado de coisas. A semana passada, nós acompanhamos o trabalho de correição da Justiça Federal, especialmente do GEF, identificamos esses cinquenta e cinco mil processos até novembro, eh e sobretudo há um número que assusta que a partir desses dados, cada servidor da Justiça Federal aqui de Sorocaba, desses vinte e um que estão lotados aqui, recebem para trabalhar mil duzentos e dois processos. Quando eu comparo isso com a região de Campinas, que é a maior região do TRF três, lá cada servidor trabalha com seiscentos e setenta e oito processos, ou seja, a metade. Eh então a situação hoje entrou em colapso de modo que está praticamente paralisado e o que mais nos preocupa, o que mais nos assusta e nós precisamos da ajuda da imprensa e e por isso que eu agradeço esse espaço, é dizer para as pessoas, é dizer para a comunidade que a OAB Sorocaba identificou essa situação e nós precisamos do engajamento de todas as forças da sociedade pra que a gente consiga junto a presidência do TRF a ampliação da estrutura do poder judiciário, porque quem está sofrendo, quem está agonizando, são pessoas em situação de vulnerabilidade. Imagine você, Alana, que sofre um acidente de trabalho, precisa receber, está incapacitada ao trabalho, precisa receber o auxílio previdenciário, ah, por acidente de trabalho e simplesmente tem que esperar seis meses, um ano, para ter uma decisão judicial. Naquele ano, tem dois anos, inchou mesmo, olha, o balde já está, é, praticamente lotado, né? A água já está escorrendo a situação. Gostaria que o senhor apenas repetisse os números, porque é muito preocupante mesmo, de acordo com o senhor, existem vinte e um servidores lá em duas varas atendendo, eh, lembrando aqui que as pessoas atendidas pelo Juizado Especial Federal de de Sorocaba são pessoas, então, que estão em uma situação de vulnerabilidade, o local atende principalmente pessoas que estão com direitos previdenciários para serem resolvidos pela justiça, incluído revisão de aposentadoria, né? auxílios, acidentados e cinquenta e cinco mil processos, eh, é muita coisa, é impressionante, chega a ser inacreditável esse número, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o doutor Márcio Leime, ele que é presidente da UAB Sorocaba, estão pedindo ao TRF três, então, a Corregidoria Regional pra instalação de mais uma vara pra conseguir dar conta dessa demanda que é impressionante mesmo. Doutor, o que que vocês conseguiram, eh, compreender também de números pra solucionar? A gente viu que o problema é urgente, precisa ser resolvido o mais rápido possível, agora, o que que vocês trazem de de solução pra dar conta dessa demanda toda? Porque a oferta tá muito pouca, a gente já pôde reparar, a gente também, né, as pessoas que estão aguardando aí um parecer da justiça a respeito desses casos que estão no momento no Juizado Especial Federal, que são poucos servidores pra atender tudo isso, então, a demora é por conta realmente do da oferta que a justiça tem pra atender a todos esses casos, então, a demora fazer o que, né? Fica complicado porque os advogados vão até lá, cobram resposta, olha, isso daqui já foi julgado, já foi julgado, não, por quê? Porque a demanda, olha isso, cinquenta e cinco mil processos pra vinte e um servidores, como dar conta de tudo isso? O que que poderia ser solucionado de vez esse caso e a justiça realmente andar mais rápido pra essas pessoas que precisam tanto, às vezes, esses auxílios, tão aguardando trabalhar uma vida inteira pra uma revisão de aposentadoria, doutor, como solucionar isso de vez e falar assim, agora sim o Juizado Especial Federal tá trabalhando com qualidade? É, Alana, deixa só também pontuar pra você, pra gente poder contextualizar, a Justiça Federal de Sorocaba, o Juizado Especial, eh, Juizado Especial Federal aqui de Sorocaba, ele atende, atende não só a cidade de Sorocaba, atende a região, então, todas as cidades, todas as pessoas que têm domicílio de até setenta quilômetros, eh, da cidade de Sorocaba, é atendida pela Justiça Federal de Sorocaba. Isso significa que são vinte e cinco municípios que usam a estrutura do poder judiciário da Justiça Federal de Sorocaba. São mais de duas milhões de pessoas que se precisarem demandar contra o INSS, contra a Caixa Econômica Federal, precisam vir aqui na Justiça Federal de Sorocaba. Então, não é só a cidade de Sorocaba, só a população de Sorocaba. Justamente por conta disso, é que entre os anos de dois mil e vinte e dois, em novembro de dois mil e vinte e três, nós ampliamos o número de processos aqui em Sorocaba em vinte e cinco mil, significa dizer, nós dobramos a demanda. Então, as pessoas no primeiro momento podem falar, mas calma aí, Márcio, nós temos cinquenta e cinco mil processos em Sorocaba, mas Sorocaba tem uma população de setecentos mil habitantes, aproximadamente. Não é só Sorocaba, é a região e nós temos os dados estatísticos do IBGE aqui da região para esses vinte e cinco municípios que chegam mais de duas milhões de pessoas. Então, todas essas pessoas estão aqui na Justiça Federal quando precisam, aqui da cidade de Sorocaba. Existe uma máxima que, aliás, uma máxima não, existe uma garantia constitucional de todo cidadão de ter acesso à justiça. Todo aquele que tem o seu direito lesado tem que ter o direito de acesso ao poder judiciário. Só que acesso ao poder judiciário, na concepção jurídica, não é você poder ingressar com uma ação judicial, é você poder mais, é ingressar com uma ação judicial e ter uma resposta num tempo razoável, ter uma decisão, uma solução num tempo razoável, o que absolutamente não acontece. É um exemplo Sorocaba do que não é a justiça, que é o Juizado Especial Federal de Sorocaba. E nós não estamos aqui atribuindo responsabilidade, e por isso que eu pontuei o número de servidores, aos servidores e aos juízes que estão ficando doentes, estão ficando, eles não suportam a carga de trabalho e naturalmente isso prejudica a qualidade e prejudica a saúde dos servidores que também têm sido vítimas desse sistema de justiça aqui de Sorocaba, que está praticamente falido. Por conta deste cenário, a OAB Sorocaba está denunciando essa situação, está comunicando à sociedade sorocabana, os agentes políticos, as autoridades e nós apresentamos um ofício com esses dados, com esses números que foram extraídos do próprio Tribunal Regional Federal, então o TRF três, a presidência tem esses números, nós compilamos esses dados, fizemos a tabulação e apresentamos aos desembargadores corregedores que são responsáveis pela fiscalização, o atual cenário do Juizado Especial Federal de Sorocaba. E nós estamos pedindo a eles que olhem atentamente a esta situação, porque não é que está ruim, está em colapso, parou o Juizado Especial Federal de Sorocaba, para ficar ruim tem que melhorar bastante, né? Então nós estamos pedindo que a corrigidoria se atende a isso, apresente um parecer certificando essa situação, para que a presidência do TRF três, que é quem tem competência para direcionar os investimentos do Poder Judiciário, amplia a estrutura do Juizado Especial Federal, criando imediatamente mais uma vara, destacando mais dois ou três juízes, com mais uma carga de servidores. Nós precisamos ampliar pelo menos cinquenta por cento o número de servidores que atendem o Juizado Especial Federal. E que nos deixa preocupado, Alana, o que nos deixa entristecido e por vezes revoltados, é que cidades com menor população, com menor demanda, tem maior estrutura que a cidade de Sorocaba. E aqui eu tô dizendo para que também os nossos políticos, especialmente os nossos deputados federais, olhem atentamente para essa situação, porque a população de Sorocaba, uma região, população de Sorocaba e região, mais vinte e cinco municípios, que é uma região extremamente importante e qualificada do Brasil, que contribui significativamente com a produção do país, contribuindo com carga tributária, arrecadando para o país, não recebe de volta os investimentos necessários, aqui no caso que eu estou falando especificamente, na Justiça Federal. Não é possível e a advocacia está sofrendo em razão disso, porque nós advogados atendemos essas pessoas, repito, na grande maioria, pessoas em situações de pobreza, pessoas em situação de vulnerabilidade e elas não conseguem entender por que que ele não consegue, é uma pessoa que está doente, tem laudo pericial, tem laudo médico, por que que ela não consegue receber o benefício da Previdência Social, que é um direito constitucional, para fazer as suas necessidades mais básicas. Olha, doutor Macio Leme, acredito aí que o recado da OAB Sorocaba está mais do que claro, precisa-se de mais uma vara, mais juízes, mais atendimento de servidores, então, na, no Juizado Especial Federal de Sorocaba, para dar conta dessa alta demanda que está em colapso, o Juizado Federal daqui de Sorocaba, que atende não só a cidade, como o senhor bem colocou, vinte e cinco municípios, é muita coisa, hoje a gente é uma região metropolitana de Sorocaba, esse atendimento, na verdade, já deveria ter aumentado, não é verdade? É, isso tudo aí pela questão do Tribunal Regional Federal, eu fico assim, é, em um estado lamentável mesmo, né, porque imagina só esse pessoal que está na fila de espera aguardando um resultado de um processo, fica procurando os advogados, porque bate ansiedade, quem aguarda uma decisão da justiça, a gente sabe que fica, e aí, já saiu o resultado, como é que está andando o meu processo, fala, está parado, mas por que que está parado? Oi, sim, pode falar. Se permita me dizer, ó, só pra gente exemplificar, se uma pessoa, eh, ficou doente, eh, por conta de um acidente de trabalho, lá no mês de setembro, ela não consegue trabalhar, nos primeiros quinze dias, a empresa paga pra ela o salário, depois disso, é o INSS que precisa pagar o benefício, porque ela é segurada, aí ela, o INSS nega esse benefício, ela precisa entrar com um processo judicial, ela não recebe o salário da empresa, e não consegue receber o benefício previdenciário, você sabe? Então, a situação é extremamente grave, e objetivamente, só pra, se você me permite mais um minuto, pra dizer, nós apresentamos esse ofício, eh, para a corrigidoria, nós estamos preparando um trabalho para apresentarmos ao Conselho Nacional de Justiça, nós vamos denunciar essa situação ao Conselho Nacional de Justiça, porque nós estamos tendo aqui em Sorocaba, verdadeira violação dos direitos humanos dessas pessoas que estão sofrendo por falta de estrutura do Poder Judiciário. Doutor Márcio Leime, presidente da UAB Sorocaba, só pra gente finalizar esse assunto, né? A gente já colocou aqui como que tá a situação do Juizado Especial Federal de Sorocaba, tá faltando atendimento, tá faltando mais contratações de servidores pra dar conta da alta demanda de processos, a corrigidoria até então, ela já sinalizou os senhores de algum resultado, existe alguma possibilidade de reunião pra ser marcada pra conseguir solucionar essa situação que tá lamentável, doutor? Ainda não, Alana, nós, isso tudo aconteceu na semana passada, nós apresentamos esse ofício, o juiz corredor que estava aqui foi muito sensível e também está muito preocupado, está assustado com a situação, ah, da da estrutura do Poder Judiciário, da falta de servidores de juízes, enfim, eh, esse colapso que ele conseguiu verificar em loco, ele foi sexta-feira, nós tivemos a última conversa e nós aguardamos um retorno, eh, no primeira quinzena do mês de janeiro, né? Ah, não, se nós não tivermos um retorno, nós vamos ao Conselho Nacional de Justiça denunciar essa essa situação. E eu preciso destacar, Alana, que esse trabalho tem sido desenvolvido pela OAB Sorocaba de acompanhamento, já faz pelo menos três anos que nós estamos denunciando essa situação e dizendo, vai acontecer, vai entrar em colapso. É um trabalho muito forte realizado pela Comissão de Direito Previdenciário, que são advogados e advogadas voluntários que trabalham acompanhando essa estrutura presidida pelo doutor Eduardo Alamino, tem a nossa diretora, Ana Cláudia, que também vem coordenando esses trabalhos, então tem todo um grupo de advogados, eu estou aqui falando, mas preciso fazer menção a eles por justiça, tem um grupo de advogados e advogadas que trabalham faz pelo menos três anos denunciando essa situação. Nós fizemos vários ofícios da presidência do TRF, fizemos reunião, fizemos reuniões online, apresentamos dados e até chegar no estado atual por falta de investimento. Hoje praticamente está parado o Juizado Especial Federal e a OAB Sorocaba não vai silenciar, nós vamos denunciar isso aos órgãos de imprensa, às autoridades e se for preciso vamos fazer protestos ano que vem lá na frente da Justiça Federal, porque a população precisa saber, não é possível que a cidade de Sorocaba se encontre nesse estado. É, quanto mais o senhor fala, a gente mais vê que a situação realmente é inacreditável. Há três anos vocês estavam avisando que o sistema iria entrar em colapso, já poderia ter sido resolvido isso bem antes, mas aparentemente a corrigedoria aí, o TRF3, ele preferiu remediar do que prevenir e vamos ver na verdade quais que vão ser os próximos passos se isso realmente vai ser remediado, né? Ele escolheu politicamente fazer investimentos em outras cidades que estão em situações melhores que a nossa, em detrimento de Sorocaba. Essa é uma decisão política. E quem sofre é sempre o povo, né, doutor Márcio, infelizmente? Olha, obrigado pela participação. É isso, e o advogado, a advogada que atende, porque o povo, a população, ela faz contato com o advogado, não com o juiz. Nós sofremos junto com a população. Acaba cobrando vocês, é que nem eu falei, eu sei, quando a gente passa por algum tipo de processo na justiça, a gente cobra advogado, como é que tá? Já saiu e o meu resultado? Ah, não, a gente tá guardando o resultado da justiça, mas vai demorar muito, né? Sempre fica aquela ansiedade que bate, imagina, eu vou só repetir aqui o atendimento que o Juizado Especial Federal faz, é quase exclusivamente aí pra direitos previdenciários, incluído pedidos e revisão de aposentadorias, auxílios e outros benefícios, lembrando que o Juizado Federal, como o doutor Márcio Leme bem colocou aqui pra gente no Jornal da Manhã, atende não somente a Sorocaba, mas há cerca de vinte e cinco cidades da região, lembrando que estamos agora em uma região metropolitana, esse atendimento esperamos aí com o trabalho da UAB Sorocaba, junto aos demais representantes políticos que temos aqui na nossa região, deputados federais, também os prefeitos da região e deputados estaduais consigam resolver essa situação de trazer mais uma vara pra Sorocaba, com mais servidores e mais juízes e todo mundo ser atendido com a melhor qualidade possível, porque é isso que o povo brasileiro merece. Doutor Márcio Leme, presidente da UAB Sorocaba, obrigada pela participação do senhor aqui hoje e a gente com certeza vai acompanhar essa situação até que ela seja resolvida aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, viu, doutor Márcio, bom dia pro senhor. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, viu, até logo. Agora oito quarenta e nove, mais uma pausa aqui no Jornal da Manhã, já já voltamos.